Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques de edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Parque do Sabiá completa 41 anos nesta terça-feira. O Uberlândia Viva chega ao bairro São Jorge no próximo domingo. E ainda, o TEL está com inscrições abertas para a Corrida Zumbi dos Palmares. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Uberlândia no ar pra você! Considerado um dos espaços favoritos da população de Uberlândia e região, o Parque do Sabiá completa 41 anos nesta terça-feira com muito a comemorar. Isso porque a Prefeitura de Uberlândia, por meio da FUTEL, tem feito importantes investimentos no principal cartão postal do município, com o objetivo de torná-lo cada vez mais bonito, confortável e seguro para os milhares de frequentadores que passam pelo local diariamente. Em 2023, os destaques ficam para duas importantes obras. As construções da Nova Arena Park, composta por quatro quadras de areia, utilizadas para a prática de esportes como vôlei de praia e futebol, e da quadra de tênis. Com área total de pouco mais de 2 mil metros quadrados, a Nova Arena Park recebeu iluminação em LED com quatro postes, serviço de drenagem estilo escama de peixe, que usa canos perfurados para conduzir todo o excesso de água para fora do local. Camada de 30 centímetros de areia, tipo 65 por 70, ideal para a prática esportiva. As obras, no valor de 314 mil reais, foram executadas pela empresa Alenari Construções de Quadras Esportivas LTDA, contratada por meio de licitação na modalidade de tomada de preços, com recursos da própria FUTEL. Já a quadra de tênis, com área total de 664 metros quadrados, foi construída com material asfáltico, piso unizonda, e é considerada quadra rápida por ter uma superfície que gera menor atrito. O local recebeu pintura, rede, alambrados e iluminação em LED. Também em 2023, o principal cartão postal da cidade recebeu outras três obras importantes, um quiosque de convivência no mundo da criança e as novas portarias do Jardim Sabiá e do bairro Tibere. Uberlândia Viva chega ao bairro São Jorge no próximo domingo. Promovido pela Prefeitura, o tradicional Uberlândia Viva chega à segunda edição em 2023 no próximo domingo. Dessa vez, o evento que leva serviços municipais e atividades à população será realizado na Praça Laerte Carrijo, localizada na Avenida Semi Simão, no bairro São Jorge, das 9 da manhã ao meio-dia. No setor sul da cidade, vai ser possível conferir atrações culturais e alguns serviços, como o cadastro e a renovação de estacionamento do idoso e da pessoa com deficiência. Entre as ações que serão oferecidas aos moradores do bairro São Jorge e região estão a ferição de pressão, a atualização do cartão de vacina, informações sobre os direitos do consumidor e doação de mudas. Além disso, haverá espaço de lazer com música. Participe! Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Esta é a Júlia, uma deficiente auditiva que, quando precisava de um atendimento médico, enfrentava uma situação crítica. Como ser entendida? Como explicar sua dor? Mas agora isso mudou. A Prefeitura de Berlândia criou o Mãos que Conectam, um programa que oferece tradução em libras. Com isso, pessoas como a Júlia são entendidas e muito bem atendidas em todas as nossas unidades de saúde. E também em todos os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. Todos mesmo. Basta apontar a câmera para o QR Code, que a tradução será simultânea e em tempo real. Aqui, nós nos colocamos no lugar do outro. Obrigado. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais é incluir, é fazer bem. A Prefeitura de Berlândia, por meio da Futel, abriu hoje as inscrições gratuitas para a corrida Zumbi dos Palmares. A prova será realizada no dia 19 de novembro na pista do Parque do Sabiá, com largada às sete e meia da manhã do Espaço Saúde próximo à portaria do bairro Tibere. As inscrições podem ser feitas presencialmente no Espaço Saúde, das sete às onze da manhã e das duas às seis da tarde. Ou pelo site da empresa Time Action até quinta-feira, ou até o preenchimento das 600 vagas disponibilizadas. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 14 anos e apresentar um documento oficial com foto. A corrida terá percurso de cinco quilômetros e premiará os cinco primeiros colocados no geral masculino e no geral feminino, com troféus e os três primeiros colocados por faixa etária com medalhas. Todos que concluírem a prova receberão medalha de participação. Vamos nos exercitar? Com ênfase nas oportunidades de atuação profissional e inovação em acessibilidade, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Escola de Governo e em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o CONPOD, realiza nesta sexta-feira a primeira edição do Seminário de Inclusão e Trabalho da Pessoa com Deficiência. O evento ocorre a partir das oito da manhã no auditório Cícero Diniz. Ao todo, são 190 vagas. As inscrições são gratuitas e feitas via formulário online. A programação, que vai possibilitar a interação entre pessoas com diferentes tipos de deficiência e esteitar os contatos com instituições, empresas e órgãos públicos, propõe a compreensão sobre a Lei Federal conhecida como Lei de Cotas. O direito e novas perspectivas desse público no mercado de trabalho, roda de conversas de disponibilização de vagas de emprego, com cadastro e encaminhamento profissional, estante da Defensoria Pública para orientações e o lançamento do curso de formação profissional em empreendedorismo e inovação estende os destaques. Na abertura, às oito e meia da manhã, o evento terá mesa redonda com o tema A Lei de Cotas às Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. A seguir, haverá palestra à promoção da empregabilidade e a diversidade e inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Chiro de notícias! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Janotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável Técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.